E salve galera, beleza? Terminamos o episódio 2 do Koda, né? Gigantesco episódio 2, no qual nós derrotamos o rei Roderick e salvamos o Warren. Galera, é o seguinte, mano, agora tem o episódio 3 que é bem pequeno e rápido, né? Eu já tô aqui em The Royal City of Rhyme, a gente vai vir aqui em Warren Report, em Talks, Rising from the Ashes. A gente vai lidar com umas questões aqui envolvendo o nosso querido Lancelot, mano. O Lancelot do bem, o Lancelot, White Lancelot. Vambora. Vamos startar aqui o roleplay. A gente vai saber como que o Lancelot foi salvo barra encontrado, né? Nesse flashback que vai rolar. Lorde Pavel! Ah, Clare! Estou feliz que vê... Estou feliz em ver que você ainda tem pacientes. Isso é coisa de Vossa Majestade e sua. As ervas e remédios que precisamos chegam diariamente. Nossos médicos estão muito contentes. Você comercializa com o continente para agradecer por isso. Você comercializa com o continente para agradecer por isso. Galeões... É... Galeões andam pelo mar como eles... Ah, foda-se. Ficou confuso esse diálogo aqui. Basicamente, ela... É a nossa médicazinha que cuida das pessoas e ela está agradecendo dele. Eu ouvi falar muito do novo vilarejo sendo construído fora da cidade. Sim, o povo está retornando para suas velhas filas e suprimentos estão chegando. É um processo lento, mas estável. Algumas coisas vão pra frente enquanto outras... Ih, mano, será? Lancelot? Como ele está indo? Ele parece feliz com o clima clemente que estamos tendo. Mas, ainda assim, ele não vê ninguém além de mim e os médicos. Eu vou cumprimentá-lo por fora, então. Denim, senhor! O que? Sim. Eu não tinha contado a ninguém, mas aquele cavaleiro salvou minha vida. O quê? O Lancelot salvou ela? Foi em Rhyme. Ele me resgatou de um cavaleiro de Lodis. E foi pego pelos Bacran. E depois de ele ter me mostrado tanta gentileza, eu entendo. Porque meu pai era um médico, eu vim ajudar os doentes e os feridos aqui. No dia que Rhyme foi liberada, eles trouxeram os prisioneiros das masmorras e... O Lancelot estava entre eles. Eu ainda não agradeci a ele. Caramba, mano. Eu estava em Rhyme. Se eu soubesse, eu podia ter feito alguma coisa. Episódio 3, um verdadeiro cavaleiro. Caramba, mano. Ó, o ataque é Rhyme, galera. Você está bem? Ó o Lancelot, cara. Sim, eu acho que sim. Eu lidei com a maioria dos cavaleiros nessa vizinhança. Mas tem outros em campo. Consegue andar sem ajuda? Sim, eu estou bem agora. Aí sim, garota. Presta atenção e fique viva. Senhor cavaleiro, eu não sei o seu nome. Caramba, mano. Foi sorte do Lancelot ter encontrado ela. Eu ainda não o agradeci. Foi sorte do Lancelot. Caramba. É uma batalha? What the fuck? Vamos lá. Pera, vai ter uma batalha aqui. Nossa, está cheio de cavaleiro aqui, galera. Vamos lá. Deixa o Vice. Deixa o Warren. Tira você. Coloca o Myrdin. Coloca o Canopus. Coloca o Gildas. Coloca a Osma. O Dream Team está aqui, galera. O Dream Team. Vamos lá. Tira você daqui. Tira você daqui. Canopus fica atrás. Tem dois arqueiros. Tem o Vice de suporte. Bota a Katia de Maga aqui. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Donalto. De Healer. A Oelias. E eu vou levar a Sherry. Que está muito, muito forte. Sherry e Katia vão bombardear todo mundo de porrada. Deixa eu só ver os itens do Myrdin rapidão. Ele está bem forte. Deixa eu ver os itens do Gildas. Ele está bem forte também, mano. Deixa eu pegar aqui uma habilidade com o Myrdin. Que é essa Guardian Force. GG. GG, mano. O Warren eu equipei ele depois do Koda passado. Botei umas habilidades roubadas nele. Fire Storm. Ele não tem muita habilidade de nível alto para usar. Porque a gente não farmou muito lá em Sun Bronze. Mas ele está muito bem equipado aqui. GG, mano. Vambora. Simbora. Alá. O Martin. Vamos acabar com o que restou dos Almonicans. Os Bakran tem a situação segura aqui. Vai ter que passar por mim primeiro. Me enfrente-se. Enfrente-me se for capaz, Martin. Quem é você, garoto? E como sabe meu nome? Ah, o Danny voltou no tempo, mano. Não importa. Você vai cantar assim que eu te enjaular. avante. Vamos lá. Vamos lá. Os Kodos. Os Kodos. Os Kodos. Avante. Mostrem a eles o que é ficar entre os Cavaleiros de Lodis. 56, mano. Caramba. Muito forte. Beleza. É só derrotar o Martin. Deixa eu ver aqui. Ok. Vanquish Martin. Tá escrito ali. Será que tem diálogo? Ah, eu mudei a build do Danny, galera. Eu botei a Veritas, que é um porretão. Eu botei usar Berserk no Danny. O Danny tá, tipo, muito, muito, muito forte. Ele tá hitando 2K, 3K na porrada. O bicho tá ignorante. O bicho tá bruto. O bicho tá doido. Tá forte pra caramba. Vamos lá. MP. Vem pra cá. Vamos lá. Vice. Ah, o Vice vem pra cá, né? Pro lado. O Vice é suporte. Vai lá, Warren. O Warren é o nosso mago de fogo, galera. Ah, isso aqui é gelo. GG. Mata o Warren. Olha o dano dele, mano. Pum. E nem é nível 4. O da... O Spark Spear nem é nível 4. É nível 3. Se fosse nível 4, ele ia tá hitando 600. Ele ia tá dando um dano insano nos inimigos. Vamos dar dano desse lado aqui. Pronto. Kátia não se buffou. Droga. Ainda bem que a gente tá nos 50 aqui, mano. Tô cansado de fazer Palace of the Dead. E acabar ficando level capped em Palace of the Dead. Porque o jogo é cruel com a gente. Vamos vir pra cá. Ah, galera. Fortalece o canal aí no like, mano. Tá um calor absurdo nos últimos meses aí. Tá foda, mano. Nos últimos dias, né? Eu queria até trazer mais jogos pro canal. Trazer uns 3 jogos por dia. Ih, Gildas. Voltou pra mais, Martin. Do que você tá falando, Zenobiano? Terminando o que eu comecei. Embora me dou desperdiçar tanto tempo em um oponente tão indigno. Palavras ousadas para um cavaleiro andante. Vamos ver se o seu aço pode se comparar ao meu. Se compara as suas palavras. Caralho, mano. O Gildas, cara. Os personagens nem se conhecem. A gente voltou no tempo, então... Meio que não adianta. O Gildas falar essas coisas pro Martin. Vamos lá. Nossa, jogou uma bomba na Osma. Que diálogos será que vai ter a Osma e os personagens aqui? Toma! Marteladão na cara. Aí sim, mano. O cavaleiro ali no meio tancou o dano que o cara deu na personagem. A gente vai ter que matar uns cavaleiros antes de chegar no Martin, né? Senão vai dar problema aqui. Vamos lá com o Vice. Miami Vice. O Vice tá forte. Morra! Pronto. Chicote d'água. Morreu. Vou bater nesse cara aqui. Toma. O que não falta aqui é porradaria, galera. Eu não queria acertar os dois. Vamos ver. Nossa, consigo acertar um só. Olha que sorte que ficou ali o... O ângulo da magia deu certinho. Vamos lá. Vamos bater aqui. Eu vou dar um super porradão nessa... Nessa arqueira aqui. Vamos ver quanto de dano eu vou arrancar. Acho que uns 800. No máximo. É, mano. 800 e pouco. Se eu tivesse com Steel Light, ela teria morrido. Ela ia tomar, tipo, 200 do dano de luz. Vamos se aproximar mais daqui. Putz, não vai matar. Olha que sacanagem. Ah! 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 Outra bomba, cara. Que isso, mano? Vamos lá, Warren. Vamos dar um dano bom aqui, né, Warren? Fire Storm. Ih, vai pegar no Guildas. Ah, não vai não. Tá geral com Fire Averse. Já dá pra gente... Dar um dano bom ali no meio. Próximo turno que eu for bater com o Warren, a gente vai arregaçar ali. Ah! 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 Quem eu devo bater? Eu vou focar esse maluco aqui, mano. Vou dar stun... Vou dar stun nesse inimigo aqui. Nossa, roubou o crítico da gente, cara. Clexada. Ih, o Martin. Nossa Senhora, tadinha da Osma. Eu vou bater nesse maluco aqui. Ah, filho da mãe, cara. Desgraçado. Vou pegar magia aqui. Eu vou bater no Martin, cara. Uma hora ele morre. Toma. Ele é bem resistente. Ele é bem resistente. Mas ele morre. Vamos lá. Vamos dar chibatada. Toma. Ah! Não! Que merda. Curaram o Martin. Vamos lá. Vamos critar. Será que a gente consegue meter uns critão nele, galera? Eu acho que consegue, hein? Vamos lá. Nossa, mano. Só um deu crítico. Tudo isso e ele ainda não resolveu fugir. Esses comandantes de Los Loren são durões, como dizem. Bravos guerreiros, mas péssimas pessoas. Eu não discordo. Permita-me protestar. Quem é uma pessoa ruim? Eu com certeza não sou. Vocês invadiram o Rhyme. E se juntaram na destruição do Barbas. Você não pode culpá-lo por isso. Tem sangue suficiente nas mãos dos dois. Eu acho que a pessoa ruim é mais do que o correto. Tem a modos, Katia. Você vai machucar os sentimentos dele. Ele é uma criaturinha do Barbas. Que sentimentos ele poderia ter? Você é bem espertinha. Eu acho que eu vou matar você. Acho que eu vou te cortar no meio. Que isso, mano. Vamos lá. Vamos curar a Sherry. Vai esse suporte fazendo aquele trabalho bacana. Nossa, jogou bomba, cara. Que chato. Vamos lá. Major Hill. Vai curar todo mundo. Bate aqui. Estunei ela. E vou correr pra cá, pra trás do inimigo aqui. É maga. Esquina o nome dela. Ah não, ela usa uma lança. Droga. Vamos lá. Cura o cara aqui. Pega MP. Recuperar o que foi gasto. 70. Nossa, não dou dano, cara. O Warren não dá dano no Martin. Caramba. Não, peraí. Vamos ficar longe, então. Vamos vir pra cá. Vamos bater nesse inimigo aqui, que o Danny finaliza depois. Vamos ver o dano que vai dar. Mil. Toma, porretão. Cara, o porretão é muito bom. Que saudade de jogar de Danny, bárbaro. O cavaleiro de Los Lorien. Ferido por um garoto com cheiro de fazendeiro. Mas é um orgulho que machuca. O único remédio para isso é esmagá-lo. Você nos subestimar é um grave erro. Eu vejo força na sua voz. Mas você realmente acha que pode vencer? Acha? Eu irei adorar destruir toda essa sua desilusão. Filho da mãe! Encheu a vida toda, cara. Não, sacanagem, cara. Tá de sacanagem. Are you trolling? Tá de trollation with me? No way, man. Caramba, mano. O que eu faço aqui? Vamos vir aqui na frente. Filho da mãe, cara. Se curou inteiro, cara. Eu podia acertar quem estava aqui? Não podia. Vamos fazer o seguinte. Vamos correr para cá. Vamos dar um Imperial Shot ali naquele maluco. Será que morre? Ficou parado. Tomou stop. Vamos lá, Canopus. Será que consegue matar, Canopus? Correu. Boa. Canopus é o nosso pássaro. Pássaro da esperança. Cara, é o seguinte. Ir para cá, Osma. A Osma está imune ao ataque, né? Será que tem diálogo entre a Osma e o Martin? Por enquanto não teve nenhum diálogo. Vamos dar mais dano no Martin. Toma. Double Fang. Toma. Esse cara vai curar ele de novo. Não tem problema. Vai chegar uma hora que a gente vai ter todo mundo para matar o Martin. Ou ele vai se curar de novo. Tem essa possibilidade. Acho difícil ele se curar de novo. Quase matei. Eu vou ter que matar esses personagens. Eu não vou poder largá-los. Mata. Mesmo querendo focar o Martin, eu tenho que matar quem está morrendo. Senão... Olha isso, cara. Curaram ele. Ai, que droga. Por isso que eu tenho que matar quem está morrendo, cara. Senão eles curam o Martin. Agora tem que curar a Katia. Vamos usar Major Hill aqui. Não vai pegar o Warren, mas vai curar a Katia e o maluco ali. Que safadeza, mano. Vamos petrificar alguém aqui. Petrificar o Hiller. Para não ter problema com esse cara aqui, mano. Não quero ter problema com o Hiller, não. Vamos lá. O Martin é água, né? Vai tomar raio. Toma, metade da vida. Não pode deixar ele se defender, o desgraçado. Já dá metade da vida dele como dano, já. Vai deixar de ser trouxa. Será que ele consegue andar? Acho que ele não consegue andar aqui, mano. Vienenamos ele. Osma, pensei que você estivesse em Ryan com... Com o nosso campeão. High Champion, né? O Lançalas de Tartarus, né? Eu soube este... Eu super estimei você, Martin. Eu pensei que você estivesse acima de matança sem sentido. Você é uma desgraça para os cavaleiros de Los Lorien. Eles precisavam receber uma lição. Um homem ajoelhado não pode fazer um exército. Criar um exército. Você não vê? Lutamos para que possa haver paz. Paz? Você é a doença que devora Lodges. E você é o cirurgião que cortará a carne apodrecida? Quando o seu corpo molhar a terra, o seu sangue molhar a terra, lembre-se que foi você que trouxe isso para você mesmo, traidora. Caramba, mano. Essa linha do tempo está... Está interessante, né? Vamos lá. 49. Está longe. Será que dá para matar ele? Vamos bater na... Não dá para matar ele com a Aricelle. Vamos atirar no... No inimigo ali. Ativa alguma coisa. Vai, Katia. Boa. Meditate. Maravilha. Maravilhosa, Katia. Agora a gente tem que matar o Martin de algum jeito. Vamos lá. Talvez dê para matar ele agora. Aê, morreu, desgraçado. Como esses... Como esses fracotes podem... Ser páreo contra a Loss Lorien. Fugiu. Ah, safado, mano. Ele sempre foge. Não só ele, como o Barbas e... E o Lancelot. Será que a gente salvou o Lancelot nessa linha do tempo? Book of the Dead. Olha o livro que a gente pegou, mano. É. Toracoria Way. Vamos embora. Duas lutas importantíssimas aqui, galera. Essas lutas da história estão sendo muito, muito importantes. Ring of the Dead. A gente vai ganhar um Anel do Pai se a gente conseguir fazer... Essa luta aqui tranquila. Olha só, mano. Olha o Lancelot lá no meio, cara. Porra, Lancelot. Ah, Lancelot. Nível 50. Ele vai morrer, galera. Eu já estou até vendo. Deixa eu ver as portas aqui. Voar. Voar, voar. Subir, subir. Cara, o Lancelot vai morrer. Se a gente não chegar a tempo nele. Essa é uma daquelas lutas, galera. Tomem a cidade. Tomem a cidade. Eita. Chegou o Lancelot. Pare com isso. O que aconteceu com a honra de Lodis? Você usa o brasão de Zenobia? Então esse é o Cavaleiro Sagrado Lancelot. Quanto eu esperei por esse momento? Mostre-me o poder que esmagou o Highland. De acordo. Deixe nosso aço cantar. Lancelot. Não chegamos tarde demais. Reforços de Almorica? Denim. Denim, o que faz aqui? Ih, mano. Olha essa batalha. Lide com essa ralé. O Cavaleiro Sagrado é meu. Vai descobrir que eu não sou tão fácil assim. Mano. Vamos ruxar no Barbas, galera. Vamos bufar MP nos personagens aqui. E vamos tentar ruxar no Barbas. Só quem voa consegue passar por aqui. Estamos indo, Lancelot. Não, Denim. Eu lido com Barbas. São esses outros Cavaleiros Negros que... Que precisam morrer. Veja o que você faz enquanto a eles. Deixem eles comigo. Tome cuidado. Um conselho pra nós dois. É, mano. Quem tem que tomar cuidado é o Lancelot, né? Coitado. Quem morre é ele na história. Quer dizer, ele não morre, né? Ele fica... Ele fica todo... É... Criança Esperança ali na... Na cadeira. Bora com o Vice. O Vice é um dos que tem que chegar... Chegar lá na frente rápido. Ele tá com essa bota aqui que não dá muito dano. Que não é de teleporte nem nada. Mas eu acredito que ele consegue subir aqui. Nesse quadradinho. Depois subir aqui e jogar uma cura lá em cima. Caso o Lancelot esteja próximo. Acredito que sim. O Warren vem pra cá. Olha, o Warren consegue acertar geral com o fogo aqui, ó. Vou acertar os dois aqui. Pronto. Se vier pra cima vai morrer, otário. Sobe aqui a Aricele. Nossa, ela acerta a gente do outro lado, mas não acerta o cara aqui. Olha só. Pera aí. Dá pra acertar aqui debaixo? Não, pega no matinho. Tá de sacanagem, mano. Pera aí. Mano, eu não acerto. Eu não acerto os inimigos, galera. Olha isso. Olha isso, cara. Que desgraça. Eu não acerto o inimigo que tá, tipo, muito perto de mim. Vou usar MP. Ahn. Próximo turno a gente vai bombardear aquele maluco ali. Tomara que o Lancelot não apanhe, né? Bora lá, Guildas. Você não achou que esqueceremos de você, Lancelot? Não tem nada que esqueceria. Não tem nada que esqueceria. Não tem nada que esqueceria. Você é um colírio para os olhos, Canopus. Eu sempre sou. Mas tudo bem, tudo bem. Eu tô acostumado. E esse negócio de combate mano a mano, essa tonice aí, hein? Você tem que escolher entre vida e honra. Escolhe vida. As penas daquele ali estão sujas de sangue. O que é que ele sabe sobre honra? Deixa as minhas penas pra lá. Caralho, mano. O Canopus é muito sujo. Gosto dele. Personagem bom é outro nível. O personagem é bem construído. Atira nos desgraçados. Vamos lá. O que ele vai fazer, Lancelot? Nossa, mas... Nossa, Lancelot. Parabéns. Você não dá dano. Tipo, ele... Ele vai apanhar agora um pouquinho pro Barbas. O Barbas vai dar um dano pesado nele agora. Vamos vir direto pra cá com o Mirdin, que o Mirdin voa, né? Vamos vir direto pra cá com o Mirdin voa. Vamos vir direto pra cá com o Mirdin voa. Buffar o Warren. Pronto. O Warren tá forte agora. Eu vou dar um dano pesadão ali nos três, mano. Cadê? Pega crítico aqui. Aquele crítico bom. Vamos usar um Heavenly Judgment aqui. Putz, não vai pegar todo mundo, não. Ah, não é pra pegar todo mundo, vai. Pega só isso. Nossa, deu um crítico bonito ali. Ué, o Barbas não ataca, não. Ele fica olhando. Que estranho. Vamos vir aqui com a Osma. Destruir esse matinho pra poder passar. Opa, peraí o Warren. Caiu o crítico. Ah, não dá pra pular aqui e pegar o crítico. Sacanagem. Vamos usar a Supernova. Mesmo a gente acertando os três aqui. Mesmo a gente acertando o nosso aliado, não tem problema não. Mata aqui. Sobe. Hum, Berserk. Vamos pegar dano aqui. Cara, Berserk é muito bom, cara. Vou curar o maluco lá. Não chega lá a cura. Ah, será que eu destruí o matinho? Não, só dá um de dano a magiazinha da arma. E a gente atira aqui. Atirar nesse maluco aqui que tá perto. Filho da mãe. Vou pegar o crítico. Alguém tem que morrer. Algum inimigo tem que morrer. Vamos finalizar esse mago de luz aqui. Que parece ser o único que não pode curar. Não sei se é um mago de luz. Não é de estilo. Vamos finalizar ele de uma vez. Beleza, eles não conseguem atacar, gente. Eles estão longe. O perigo é o Lancelot morrer num turno só. Sei lá, ser desmigalhado pelos caras ali. Você está... Você está salvo, Capitão? Recue. Deixe esta luta conosco. Mildin! Eu ainda tenho alguma luta dentro de mim, Mildin. Sim, mas um Cavaleiro Negro e um Lorde Comandante. Eu não duvido da sua força, mas o risco é muito desnecessário. Se eu sentir que o perigo está crescendo muito, eu embanho minha espada. Embanharei minha espada. Obrigado, senhor. Não podemos nos dar o luxo de perder você. Caramba, mano. Caralho, mano. O Lancelot, galera. Vamos salvar o Lancelot. Guardian Force, Falange. Ele é imortal, agora que eu vi. Ele nunca vai morrer, o Lancelot. Ele vai ficar se bufando Guardian Force, Falange. Ele nunca vai morrer. Toda hora ele vai se bufar e ele vai ficar vivo a luta inteira. A gente é que vai apanhar, se a gente fizer merda. Vamos bater naquele ali que está ali embaixo. Vamos bater naquele ali que está ali embaixo. Vamos bater naquele ali que está ali embaixo. É, foi o que eu pensei. O Barbas não dá muito dano, não. O Barbas dá, tipo, pouquíssimo dano. Vamos lá. Toma a Supernova na boca. Vamos vim para esse lado aqui. Para a gente poder dar aquela volta depois. E bater. Espera. É melhor matar o que está com a vida cheia, né? Putz, não tem nem como matar, galera. Se eu fizer isso, eu bater no Canopus. Será que vale a pena? Bater no Canopus, vai. Meu Deus, quase matei o Canopus. Cacete. Quase que eu matei. Quase que eu matei o Canopus, cara. Coitado, mano. Deixa eu matar aquele ali em cima. Meu irmão, o Canopus ficou com a vida na merda, galera. Capitão, estou aqui para te ajudar. Eu aceito sua ajuda, Gildas. O outro Lorde Comandante, o que aconteceu com ele? Morto, Sr. Denim e eu fizemos isso. Deixe-nos fazer o mesmo aqui. Então o tolo conseguiu ser morto? Sim. Ruja agora ou compartilhe de seu destino. Na verdade, o Martin fugiu, né? O Gildas está mentindo. Está mentindo para o cara. O Gildas é muito mentiroso. Vamos curar o Canopus. Vamos lá. Vamos lá. Quebra aqui. Pronto. Quebrei aqui. EG. Vamos bater nesse maluco aqui atrás que ficou parado aqui. Eu até que queria curar o chefe. Curar o nosso Lancelot. Mas vale mais a pena matar os inimigos que ficaram para trás. Se quiser curar o Lancelot, eu vou curar com a personagem que está aqui, né? Vamos buffar a MP. Olha aquilo ali, mano O Imperial vai dar 900 Cacete, é muito dano, cara Por que eu não conseguia dar esses danos Em Palace of the Dead, cara? A gente ficava, tipo, muito nerfado Em Palace of the Dead A ponto que eu não conseguia dar dano O jogo nerfa você Num nível que você não consegue bater Olha lá, lança lá Se bufou de novo Ele só usa porrada normal, mano Ele nunca Ele nunca bufa nada Ele nunca bufa nada, não Ele nunca usa um especialzinho Aí sim, mano O Gildas tá protegendo geral ali Com a barreira dele O Gildas da Mãe curou Eu vou dar uma cura em área aqui, mano Droga Vai pegar o... Será que vai... Tá, eu vou curar aqui Não vai pegar o Gildas Mas o Gildas é tanque Ih, a Osmo não pegou também Não precisa pegar o Gildas, né O Gildas ele tá tranquilo ali 400 Vamos subir no telhado aqui Às vezes eu me esqueço das vantagens De você ter um Canopus, né Subir no telhado Vamos lá Mantis Strike Será que mata? Morreu Maravilha Oh, Warren Tudo bem, Lancelot? Alguns arranhões, mas nada grave Seus amigos estão aqui por você Juntos Não há nada que não possamos fazer Caramba, Warren Meu Deus do céu, mano Galera, a gente vai resgatar o Lancelot Ai, eu vou chorar Caralho, mano Vamos lá Whisp Light Putz, vai dar dano em quem? Vamos acertar o maluco ali do Gildas Tentar matar ele Caralho, Katia A Katia matou o cara sozinha Velocity Shift Guardian Force Nossa, ele buffou tudo, hein Vamos pegar esse crítico aqui E vamos dar aquele dano insano de raio nesse maluco aqui Grita Morreu Deu 2k de dano, cara 2k de dano 2k de dano é muito dano Sobe no telhado O Danny Macaquito Se eu der dano aqui Eu vou acertar o O nosso Lancelot, né Vou dar dano aqui Droga, não matou a mulher Ficou com a vida baixíssima Mas não morreu Major Heal Vamos lá Pronto Dá aquela cura Aquela calibrada Dá aquela calibrada Vou matar esse maluco aqui Pum É uma mulher, coitada Tá slow Tá slow Uhum Flechada A Aricelle tá bem forte agora no endgame do jogo, cara Antes ela tava tão fraquinha, mas agora ela tá bem roubada Nossa senhora, uma batalha de atrito aqui O Barbas é bem forte, mas o... O Lance, ele acha que tem muita defesa Toda hora ele triga a parada ali Tô batendo healer ali, mano Tá com a mana full Tomara que esse healer não cure o maluco no duelo, né Acredito que não tem cura no duelo, né Acredito que aquele cavaleiro não vai curar o Barbas Ah, não curou não, ó Ah Cercado por um... por um monte de cães de Valéria? Você devia... Ah não, o Routed é resgatado Você devia sentir vergonha de se chamar Lodiciano Eu deveria ter... eu deveria... eu deveria querer enfrentar você em um combate... mano a mano Mas um comandante tem seus deveres Ah, vai fugir Uai, pensei que ele fosse fugir Tá, eu não vou curar o Lancelot porque eu não sei se vai dar merda O Barbas inventando desculpinha Ele com os cavaleiros dele cercando o Lancelot E querendo dizer que o Lancelot foi salvo Não que ele não tenha sido, né, mas... Ele também tá cercado de cavaleiros dele Você está... você está bem? Alguns arranhões, Katia Mas o coletor de corpos vai esperar mais um dia A morte Você veio a nosso encalço antes Você veio nos auxiliar antes Eu estou feliz que possamos pagar a dívida Você não me deve nada, Katia Mas a gente fala disso depois Nosso inimigo espera Cacete Muito foda, cara Essa parte do jogo aqui é fanservice total, galera Eu não sei se a gente devia bater no cara ou deixar eles dois duelando Eu vou matar os aliados dele primeiro Deixa eles duelarem ali à vontade E eu tô com medo de, sei lá, prejudicar o duelo, não sei Vamos lá, Ranging Gale, matou Nossa senhora É muito forte, cara Cartinha de vitalidade Persego Tô 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 Eu acho que a gente pode acertar o cara agora, né? Tá, sobrou ele? Nossa, vai dar um. Olha que legal. Um de dano, cara. Eu devia ter guardado pra usar uma habilidade mais forte. Vamos lá, vamos pegar dano aqui. Vamos usar a habilidade OP aqui. Na real, vamos dar uma porrada normal. Pronto. Nossa senhora, 500. Caraca, mano. Puro guildas. Só o Lancelot tanca esse maluco, então, né? Munchies, Sprykes. Filho da mãe. Uhum. Vou curar os dois ali, porque nunca se sabe se o chefão vai dar hit kill, né? Vai que o chefe dá um HK. Acho que o Warren consegue finalizar o chefe. Vamos lá. Supernova. Não, ma... Fugiu. Uma noz muito dura de rachar. Eu marquei seu rosto, garoto. A gente se encontra de novo. Caralho, mano. Tchau. Lancelot, você está bem? Eu estou como eu estou. E nada mais. Obrigado, Denny. Eu não teria sobrevivido sem sua ajuda. É verdade, Lancelot. Na verdade, seu destino seria pior, Lancelot. Talvez eu tenha superestimado minhas habilidades. Vamos sair mais rápido do que podemos. Eles vão voltar. Vamos expulsar o exército Bakran. Antes deles. Você está certo. Eu pensei que levasse longos anos para fazer um líder de homens. Mas você parece... Você me fez... Você me fez perceber que eu estava errado. Obrigado, senhor. Eu... Devemos ir rápido. Caramba, mano. O Lancelot é fanservice, galera. O Lancelot elogiou a gente. Falou que a gente é líder. Puta merda. Mano. Tá suor masculino dos olhos aqui. Essa foi a... O melhor coda até agora. Lorde Palveo. Lorde Denim. Ah, Claire. Ué, de novo a mesma coisa. Estou feliz em ver que você tem alguns pacientes. Cada vez menos pacientes. Vossa majestade... É coisa de vossa majestade sua. As ervas e os remédios que estão chegando diariamente. Nossos médicos estão gratos. Blá, blá, blá. Eu ouvi o novo vilarejo sendo feito fora da cidade. Sim, o pessoal está retornando para o vilarejo. O processo lento e estável. Algumas coisas estão indo para frente. Outras... Ué, como ele está indo? Ué. Melhor do que nunca. As feridas que ele recebeu nos Hanging Gardens curaram de maneira esplêndida. Ele está meio abalado. Meio preocupado em não estar no seu auge. Mas eu nunca vi um homem que não estivesse preocupado. E ele não consegue ficar na cama um dia. Então, onde está o seu Ancelote agora? Oh, me desculpe. E eu aqui falando. Ele está lá fora praticando com a sua espada. Eu imagino. Lá fora? Deixe-me ver. Caramba, mano. O Ancelote dessa linha temporal está bem, então. Deni, senhor. Sim. Eu não contei a ninguém, mas aquele cavaleiro salvou minha vida. Hum, verdade. Você o agradeceu? Eu agradeci. Isso é muito bom. Caramba, mano. Ela conseguiu agradecer o Ancelote nessa... Porra, mano. Olha lá o Ancelote treinando, cara. Ah, galera. Ah, não acredito, cara. O Ancelote retornou. O nosso herói. Bom dia, Deni. Bom dia pra você também, senhor Ancelote. Meu Deus do céu. Como pode ver, eu estou hábil, pronto pra lutar. Estou feliz que suas feridas não são mais sérias. Então, nessa linha do tempo, o Ancelote sobreviveu. Ficou bem e lutou contra o Dor Galo junto com a gente. Estou feliz que não tem muito por que lutar por enquanto. Mano, tá rindo. Ai, caralho. A coroação da Katia é logo, logo. Ouvi que você vai retornar pra Zenobia antes. Sim, Brin Hilda precisa ser devolvido à sua casa o mais rápido possível. Então... Eu meio que me arrependo de não poder ver a coroação da Katia. Eu voltarei depois pra essas ilhas. Eu virei vocês dois, eu prometo. Eu vou esperar por esse dia. O que você fará, Deni? Rumores dizem que você será um oficial comandante. Sim, eu acho que é o melhor. Se eu não ficar aqui em Rhein. Como assim? Mesmo que tenha sido por Valéria, não tem como negar o sangue que eu derramei. Enquanto alguns me chamam de herói, muitos outros... Me chamam de protetor. Quer dizer, ressentem comigo sendo um protetor. Não confio. Ficar aqui traria apenas ressentimento... Na porta da minha irmã. E eu não posso arriscar isso. Há muitos anos atrás, um homem de muita coragem... Veio ajudar Zenobia. Ele derrotou os inimigos de Zenobia. Baniu o mal e salvou todos nós. Quando a luta acabou... E uma nova família no reino surgiu. O homem... E o seu pequeno destacamento foi embora do castelo. Ele disse o mesmo que você. Sim? Minha guerra acabou, ele disse. Deixa aqueles que sobreviveram... Deixa aqueles que sobraram reconstruir o que foi perdido. Sim, ele criou as fundações. Eu teria ido embora com ele. Mas o Warren me impediu. Pensando bem agora, eu acho que eu fiquei em Zenobia... Para que eu pudesse vir aqui em Valéria e conhecer você. Caramba! O que aconteceu com o homem que foi embora? Onde ele está agora? Uma boa pergunta. Eu ouvi que ele chegou no mar de Lai. Mas nada mais do que isso. Você precisa ir para Zenobia, Denny. Assim que as coisas se acertarem, é claro. Zenobia? Eu? Eu não sei se não, mas... Você é jovem. Você ainda vai crescer. Não precisa ser Zenobia. Mas você ainda é jovem. Sua jornada para a vida adulta está na sua frente. Saia dessas ilhas. Pelo menos uma vez. E venha para o continente. Tem muito que você deveria ver com seus próprios olhos e muito a fazer. Tudo que você toca, tudo que você sente... Tudo que você aprende... Servirá a você... Não. Servirá a todos de Valéria. O continente? Eu não considerei isso, mas... Tem verdade no que você diz. Bom? Eu irei, então. Mesmo que seja apenas para saber como eu servirei Valéria melhor. Caramba, Denny. A caixinha de música! Eu não preciso mais disso. Eu prefiro que você fique com ela. Sua caixinha de música. Não posso aceitar algo tão precioso. Quando foi que eu recebi um presente mais precioso de você? Meu encontro com você abriu meus olhos, Denny. Eu vejo agora o valor de deixar os fardos no passado, mas nunca esquecê-los e construir um novo futuro. Minhas memórias da minha esposa, eu mantenho dentro de mim. Sempre será o suficiente. Ainda assim, eu não posso aceitar. Então, deixe-me propor outra coisa. Eu confiarei a caixa de música para você por enquanto. Traga para a Zenobia quando você for lá. E vamos enterrá-la no túmulo da minha esposa juntos. Eu aceito. Eu estarei esperando por você, Denny. Cacete, galera. Ah, mano, Lancelot. Olha isso! Espada de uma mão, espada de duas mãos, machado, martelo. Cacete, mano. Lancelot está na pare, galera. Meu Deus do céu. Lancelot se juntou à Ordem dos Arrombados, galera. Mano! Meu Deus do céu. Ah! A Monument to Peace. Isso aqui seria o final, né? Em Goliath. Depois a gente faz isso aqui. Deixa eu ver os itens do Lancelot, cara. Virajé. Mano do céu, mano. Ele tem esse escudo aqui. O Rorenzi. Deixa eu ver os itens dele. Ele é de raio. Deixa eu ver os spells que o Lancelot usa. O que você pode usar, Lancelot? Ele só usa spell de cura, né? Não tem o que fazer. Não tem outra coisa para usar. Olha as skills dele, cara. Ele é um paladino, cara. Sword One Hand. Ok. Falange. Vamos colocar nele as habilidades. Consecrated Edge. Só habilidade roubada, mano. Coloca Guardian Force. Não, Guardian Force é ruim. Olha isso, mano. Sublime Sacrifice. Ele se sacrifica e revive todo mundo. Meu irmão, que roubado. Vamos colocar Rampart Aura, né? Ele é cavaleiro. Caramba, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Muito obrigado por terem assistido mais um episódio. E é isso, mano. Lancelot, cara. Puta merda. Conseguimos. Vamos colocar uns itens bons nele aqui, ó. Não tem muita armadura boa, não. Mas a gente consegue equipar um negócio maneiro aqui. Isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim. É isso, galera. Obrigado por terem assistido. E episódio final do CODA amanhã, hein? Fiquem ligados aí. Vai faltar mais um episódio ainda. Agora o Lancelot vai ficar fixo na party. Todos os Zenobianos vão estar fixos na party. Beleza? Então, tchau.